Salve, nerds! Galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Overlord, episódio 4 da quarta temporada. Pois é, caras. Vamos continuar, então, as aventuras de Ainz Argo, aquele que trará glória para Nazarick, né? E, cara, sério, que episódio doido, cara. Tivemos uma luta muito foda que mostra o abismo, né, de diferença aí entre o Ainz Argo e o pessoal aí, os NPCs do mundo, que, cara, é covardia, praticamente, né, cara? Não tem o que fazer. Bom, além de várias informações maneiras, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo. A gente começa aqui, então, com o Ainz Argo ali pronto para receber, né, o Rei Guerreiro na arena, e a gente vê ele refletindo sobre como ele chegou ali, né, qual é o lado dele dessa história. A gente já tinha visto lá o Imperador e tal, né, o Nyx, e agora a gente vai ver o lado da Ainz Argo, dessa parada aí. Depois que a Albedo foi embora, a gente vê ele ali falando com a Lumiere, né, pedindo para ela calar a boca sobre o assunto lá que aconteceu, né, a choradeira que teve lá da Albedo e tal, e acaba rolando que o Ainz Argo decide tomar a iniciativa, né, para poder falar ali para o mundo sobre o que ele quer fazer com os aventureiros, né, ele quer dar um jeito ali de transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis, né, basicamente é isso que ele quer fazer, tá. E, bom, aí a gente vai aqui depois para uma conversa aqui dele com o Isaac, né, eles estão dentro ali da capital do Império, o Isaac não viu eles chegando, né, de maneira nenhuma lá, é, passando por algum posto de reconhecimento ali na capital, e a gente descobre que o Ainz Argo usou teleporte, né, ele usou uma agência de teleporte ali para teletransportar a carruagem com eles dentro, né, e que ele não quer, justamente, ser reconhecido na capital, porque senão, se ele tivesse que ir formalmente, teria que rolar todo um esquema ali, dele fazer toda uma politicagem em cima do encontro e tal, e ele não manja muito de política, isso vai ser importante lá no final do episódio, tá. E, bom, voltando aqui para o assunto dos dois, né, que interessa, o Ainz Argo e o Isaac estão conversando ali sobre, é, os aventureiros, né, o que o Ainz Argo realmente pretende fazer com os aventureiros, e aí o Isaac questiona, isso foi bem legal, ele questiona o plano, né, do Ainz Argo sobre utilizar ali os aventureiros, né, porque, é, parece que o pessoal ali não é muito, vamos dizer assim, eles não tem muitos motivos, né, para abandonar a capital, que o plano do Ainz Argo é esse, é pegar o pessoal, né, os aventureiros da capital do Império, e levar para ele, né, no caso lá, para Errantel, se não estou enganado. E acaba acontecendo que ele, ele é questionado, né, ali, o Ainz Argo fala na cara dele, olha, talvez o seu plano não saia como esperado, né, e ele depois até tenta se desculpar, mas o Ainz Argo, ele gosta, né, de ver ali alguém falando com ele meio que de igual para igual, e ele quer, inclusive, que o Ainz Argo continue falando dessa maneira, só espero que ele avise para os monstros, né, porque se o pessoal pegar ali o Ainz Argo falando desse jeito, pode dar ruim, né, e espero que ele esteja avisando depois aí, para o restante do pessoal lá de Nazarick, mas enfim, acaba então entrando aqui na discussão de que talvez ele tenha que criar uma instituição, né, para poder gerar aí novos aventureiros, né, não só apoiar os aventureiros que já fazem parte lá do Império, mas também uma nova geração que vai aparecer, né, e que o bom jeito de fazer isso é você criar algo mais ou menos como tem ali no Império, que é um Coliseu, que aí o pessoal vai lá ver o pessoal se degladiando lá e se inspira, né, acabam querendo aí também ingressar nesse negócio de serem guerreiros e tal, seria uma boa ideia, né, e o Ainz Argo fica particularmente interessado sobre o Coliseu, porque é um lugar que você pode gerar uma certa publicidade automática lutando lá, né, e também é mencionado aqui por parte do Ainz aqui sobre o Rei Guerreiro, e isso chama muito a atenção ali do Ainz Argo, né, e acaba então que o Ainz Argo pede para que o Ainz Argo faça ali uma espécie de reunião entre ele ali e o dono, vamos dizer assim, do Rei Guerreiro, o agente dele, né, como se fosse Box, né, e o Ainz Argo conhece o cara, né, ele conhece ali o tal cara e ele é ricaço, é um cara que mora numa mansão boladona ali e tal, e o Ainz Argo pede para o Ainz Argo fazer, né, uma reunião ali, criar uma reunião ali entre os dois, mas o Ainz Argo não quer se identificar como sendo ali o Rei Feiticeiro e tal, né, bem interessante. Depois ele dispensa ali, né, o Ainz Argo com teleporte também, o cara não entende nada, o cara foi teletransportado do nada de uma cidade para outra, simples assim, né, e aí ele vai ver o tal do Fluder, né, que é um feiticeiro lá do Império, mas ele atualmente traiu o movimento, né, e está ali com o Ainz Argo, né, ele quer saber os caminhos da magia por parte ali do Rei Feiticeiro, né, e é bem legal que ele fala ali, né, ele fala ali porque o Imperador parece que ele já está percebendo essa parada, já percebeu os esquemas, o que é verdade, e o... Enfim, ele dá ali algumas informações breves, né, sobre o relatório dele, vamos dizer assim, sobre o Império, e o Ainz Argo recompensa ele com um livro, né, que fala ali sobre almas e tal, sobre o negócio de necromancia e pós-vida, e na verdade a passagem ali é meio que uma passagem budista, né, onde é falado ali no livro sobre o... que as almas fazem parte de algo muito maior, né, de algo muito maior no ciclo da vida, bem interessante. E o Flutter, ele não consegue ler a princípio, né, o livro, e o Ainz Argo tem que dar um item mágico ali que consegue traduzir pra ele, né, porque o livro está escrito no nosso idioma, né, bem interessante. Mas ele só pode ver um tasquinho do livro também, né, o Ainz Argo não deixa também ele ler tudo porque ele tem que continuar trabalhando, né, em prol ali do Ainz Argo para poder receber mais informação. Então é de gota em gota que ele recebe ali as coisas, né. E aí o Ainz Argo pede pra ele, né, dar ali algumas informações sobre o tal Rei Guerreiro. Ele quer saber tudo sobre esse cara, né, em questão. Bom, depois aí o Ainz Argo vai lá com o Ainz Argo na tal casa lá do agente, né, do Rei Guerreiro. E a primeira coisa que chama a atenção por parte do Ainz Argo é que ele diz ali que tem uma pessoa muito curiosa, né, trabalhando com esse agente que é um tal de homem-coelho, né, uma raça na verdade de homem-coelho que aparentemente apesar de ser um homem, na verdade é alguém que está com a roupa de empregada ali, né. E que é uma raça lá do oriente que é muito raro de aparecer, né. Então ele está demonstrando ali que é uma raça que não aparece muito por aí, né, uma raridade. Essa galera andando por aí. Isso também pode ser interessante para o Ainz Argo no futuro, né. E bom, o Ainz Argo então conhece lá o tal do agente, né, que depois ele se apresenta como osc. Mas antes disso a gente vê uma cena muito legal onde o Ainz Argo fica interessado por uma espada, que o cara tem ali uma coleção de armas, né, poderosas, inclusive uma arma que tem runas. E aparentemente runas não são um tipo, não é um tipo de item que os NPCs conseguem arranjar assim com facilidade, né. E que provavelmente ele questiona se talvez um jogador não tenha feito essa arma, né, provavelmente, né. E aí quando questionado, né, o tal do Oski, ele comenta que ele conseguiu, né, esse artefato, essa arma, através de uma forja, né, de anões. Tem um reino de anões ali numa cordilheira, né, cordilheira de Azerlísia, se não me engano, que ele comenta. E vai ser mais um lugar que deve interessar o Ainz Argo no futuro também. E esse negócio de runas, principalmente, parece ser algo ali que chama a atenção do rei feiticeiro, tá. Mas falando do assunto aqui em questão, a gente vê aí o Oski se apresentando. E ele fala que ele é um humilde comerciante, mas você olha pra ele e você sabe que não é verdade, né. O cara não é de humilde, ele não tem muita coisa, né. Inclusive ele é muito astuto, porque ele reconhece o Ainz Argo como sendo o rei feiticeiro, né, logo de cara. Apesar dele, todo o anonimato, todo o esforço e tal, né, do Ainz aqui, não deu muito certo, né. Então o cara é bem inteligente. E bom, o assunto do dia é, né, o Ainz Argo quer lutar com o rei guerreiro, né. Primeiramente o Oski, ele fica desconfiado, né, ele fica meio assustado. Pô, tem certeza? Né, isso aí não vai gerar muitos problemas e tal. E o Ainz Argo fala que não, não tem problema, ele assume total responsabilidade. Inclusive pode até assinar um contrato ali sobre isso, né. Então, da parte dele tá tudo tranquilo, né. Mas o Oski, ele quer tirar uma dúvida, primeiramente. Que é sobre aquele lance, né, da magia que matou centenas de milhares na guerra que teve lá na temporada passada. E o Ainz Argo fala que sim, ele sabe essa magia e tal. E o Oski, ele fica meio receoso, né. Vendo o tamanho e o poder, né. Mas aí o Ainz Argo, ele tenta amenizar a coisa, falando que é um poder que ele só pode usar a cada 10 anos, né. Tem uma recarga gigantesca ali, tem um cooldown enorme. E que ele não pode utilizar sempre, né. O Oski fica impressionado de ver o cara falando tão abertamente assim, né. Esse negócio. E, bom, parece que resolve ali, pelo menos ele convence ali o cara. De que ele não é tão poderoso assim, né, quanto parece, né. Ele não pode nem tão apelão assim. Mesmo assim, o Oski faz uma proposta. Olha, beleza, eu consigo fazer a luta funcionar. Mas eu preciso que você não use magia durante o combate. Basicamente, ele tá pedindo pro mago não usar magia. Exatamente isso, né. E o Ainz, que inclusive questiona ele sobre isso, mas o Ainz Argo aceita. Lembrando que ele pode trocar de classe, né. Então não é exatamente um problema. Depois, a gente descobre, inclusive, depois que o Ainz Argo vai embora. Que esse tal homem coelho aí, né. Que tá com roupinha de empregada. Tem um nome. É o coelho caçador de cabeças, né. Que o Oski chama ele ali. E tem alguma zoeira ali com a mão do bicho, né. Que é uma mão muito feia, inclusive. Mas o Oski fica olhando ali. Parece um negócio meio erótico, sei lá. Mas enfim, né. E ele questiona ali, né. O tal do caçador de cabeças ali. Sobre o poder, né. Do refeiticeiro. O cara fala, olha. Nem se mete com esse maluco aí. Nem tenta tramar nada com ele que não vai rolar. Vai dar ruim pra você, campeão. Fica na tua aí, né. Depois a gente vai aqui então para o momento em que o Rei Guerreiro vai entrar na arena. E quase rola uma despedida entre os dois, né. O jeito como eles falam ali, né. O Rei Guerreiro agradecendo o Oski, né. Por dar a ele tudo que ele precisava. Foi um negócio bem cabuloso. Tipo, parece que os caras estavam realmente se despedindo já da coisa, né. E aí então a gente tem os dois, né. Finalmente cara a cara. O Rei Guerreiro versus o Rei Feiticeiro. Ains Algo. Pois é. E o Nyx gritando a plenos pulmões. Vai Rei Guerreiro, acaba com ele. Mata esse danado. Acaba, pisa nele, desgraça, né. Ele tá postando tudo que pode ali, né, no cara. Enfim. E aí é interessante esse início aqui que primeiro os dois se falam bastante ali. Onde a gente vê que esse Rei Guerreiro, apesar de ser um troll, né. Ele é um cara bastante cordial, bastante educado, né. Ele tem uma baita, ele tem um certo raciocínio ali bem interessante. E o Ainsama fica bastante surpreso com isso e tal. E cria ali uma certa cordialidade entre eles, né. Muito legal, fica meio amistoso o clima, né. Mas o Ainsama então lança a braba, lança aquela proposta. Irmão, vem pro meu lado, né. Vem pro meu lado. E aí o troll até fala, olha, beleza. Eu vou pro teu lado. Mas primeiro você tem que me derrotar. E se eu te derrotar, eu te devoro. E aí quando questionado sobre isso, ele fala que a raça dele tem a habilidade passiva de assimilar guerreiros que eles comem, né. As unidades ali que eles vão comendo. Então ele vai ficando mais forte conforme ele vai comendo pessoas mais poderosas. Poxa, imagina esse cara devorando Ainsama. O poder que esse cara não teria, né. Seria insano. Mas enfim, né. A gente sabe que isso aí não vai rolar, né. E bom, começa então o combate. Primeiramente ali, o troll tenta ali fazer o seu movimento, né. O rei guerreiro faz o seu movimento. Ele erra o ataque, né. Mas era um ataque que é bem bruto ali, bem forte. E o Ainsama então, ele acaba atacando ali, né. E usando da sua passiva. Ele tem uma habilidade passiva muito da hora ali. Que ele acaba encostando, né, no rei guerreiro. E a gente vê que a habilidade dele meio que amaldiçoa o inimigo. Onde ele causa uma queimação, né. E não só ele consegue causar uma certa queimação no inimigo. Como também ele enfraquece o ataque e a agilidade, né. E é uma habilidade passiva dele de morto-vivo. Muito legal, ele explorando e abusando da sua passiva contra um inimigo, né. Muito legal. E aí o troll percebe isso, né. Mas ele tem uma habilidade de cura. Ele consegue se curar ali do dano causado pelo toque. Mas o debuff fica. Isso é muito importante. Bom. E aí então, a gente vê que também um outro ponto fraco que ele tem. É o fogo. E o Ainsama tava preparado. Porque ele já tinha as informações contra isso. E ele pega ali algumas armas do Momon, inclusive, né. Inclusive algumas espadas ali de estoque, né. Alguns floretes ali. E dá uma estocada explosiva no troll muito insano ali. Que acaba danificando bastante um lado ali do corpo dele, né. E aí, cara. O negócio começa a ficar muito louco, né. Porque o bicho tá sendo já encurralado muito fácil. Tipo, não deu nem pro cheiro. Tá ligado? Ele mandou ali em poucos golpes. Ele já perdeu praticamente, né. E aí o Ainsama pede pra ele admitir a derrota. Mas a criatura quer morrer em combate, né. Ele não quer realmente servir o Ainsama. Ele planeja morrer ali, né. Bem triste isso daí. E aí o Ainsama pede pra ele mostrar ali o rosto e tal. Ele mostra. A gente vê que ele... Ele é um troll, mas ele parece mais um orc, né. Ele tem um aspecto mais de orc ali, o desenho dele. Mas, beleza. Vida que segue ali e o cara parte então pra um tudo ou nada. Onde a gente vê que ele vai pra cima ali dele com um golpe especial, né. Uma habilidade passiva que o Ainsama fala ali que ele... Pergunta, né. Se ele tem uma cartada na manga. Ele fala que não tem, mas ele acaba dando um golpe ali que é a habilidade divina flash único. Ele dá ali um dash violento ali. Ele causa dois ataques ali poderosíssimos. Com toda a força que ele tem, né. E até pega de surpresa ali o Ainsama, mas ele consegue se desvencilhar nos últimos instantes ali dos golpes, né. E acaba não sendo muito efetivo. Pois é. Infelizmente não foi dessa vez, né. E aí a gente vê então que o Ainsama fala, né. Que ele é... Tipo, existe um abismo entre os dois, né. De poder. E ele dá um exemplo disso caminhando, né. Em direção ali ao Rei Guerreiro. E os ataques do cara não causam nada. Parou de causar dano praticamente no Ainsama. Insano. Não é assim. E ele passa... Ainda aplica passiva, né. Chega calmamente e encosta no cara ali a aplica passiva. Sem... Se quer o cara poder tirar ele do lugar. É muito roubado isso, tá ligado. Extremamente roubado. E aí então o Troll vai tirando ali a armadura, né. Ele vai tentando ficar mais ágil talvez ali, né. Pra tentar enfrentar o Ainsama. E aí ele comenta com o Ainsama. Poxa, eu que sou fraco. É por isso que essa luz tá sendo desse jeito. E aí o Ainsama fala. Olha, não é que você seja fraco. É que o nosso... É que o meu poder é muito grande. Eu sou um cara de nível máximo. Você pode ser o cara mais forte do Império. Mas assim, comparado com você, eu sou o cara mais forte do mundo. Tá ligado? Não tem o que fazer. Você teve a má sorte de me encarar, basicamente, né. E aí então o Troll pede pra ele... É, pro Ainsama liberar todo o poder dele, né. É... Mostrar ali todo o status. Porque ele percebeu que o Ainsama tava se restringindo não só em magia. Mas também no corpo a corpo. E aí o Ainsama então libera ali todo o seu poder físico, né. Todo o seu status bruto. E aí a gente vê que os ataques nem sequer encostam no Ainsama. De tamanha diferença de poder. É muito foda. E aí então o Troll assume a derrota. E é derrotado ali com uma estocada aqui. F, né. GG. E aí o Ainsama aproveita o momento que tá todo mundo em choque, né. Lembrando que a plateia inteira tava torcendo ali para o Rei Guerreiro, né. O cara ganhou ali do favorito, né. E ele faz então ali todo o discurso. Chamando a galera pra ser aventureiro e tal. E falando que ele é muito poderoso, né. Ele dá um exemplo ali de que o poder dele está acima da morte, né. E ressuscitando ali o Troll que agora tem nome, né. Que é o Goguin, se eu não tô enganado. E... Ele acaba então fazendo todo o discurso dele ali. Acaba que sai tudo mais ou menos certo, né. Mas, como isso aqui é Overlord. A coisa sempre sai um pouco melhor do que deveria, né. E aí o Ainsama, ele... Vai embora, né. Ele fala ali pro Nix que ele tá se retirando. E o Nix pede, opa, calma aí que vai ter bolo. Calma aí que tem mais. Eu quero ser o reino vassalo de Nazarick. Ele falou isso a plenos pulmões. Pois é. Ele quer ser um vassalo do Ainsama. Ele arregou. Jogou a toalha. Não tem jeito, né. E aí, primeiramente, né. O Ainsama, ele fala, não, peraí. Não é assim, né. Ele recusa primeiro momento. Porque, primeiramente, ele nem sabe o que significa. Lembra que, durante o episódio, a gente viu que ele não sabia muito sobre política? Ele não sabe o que é um estado vassalo, né. Ele não sabe o que o cara realmente tá querendo ali. Então, pede pro Nix mandar por escrito as intenções dele em relação a isso. Cara, olha isso, mano. Mostrando até uma baita benevolência, inclusive, né. E o Nix fica ali. Mas, é sem querer, né. Ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo aqui. E ele, então, vai embora. E aí, o Nix, quando questionado ali pelos guarda-costas dele, né. Que é o Buzz Wood e o Nimble. É bem interessante, né. Que ele comenta que, pô. O Ainsama, ele sabe de tudo, né. O cara previu tudo. Eu não tenho como ganhar desse cara. Então, o jeito é se unir a ele, tá ligado. Ele é foda demais. Eu vou ter que me unir a esse cara, né. E aí, ele fala ali, né. Que, pô. O Ainsama, ele recusou o convite e tal. E, pô. O que será que ele tá tramando, né. Em volta. E aí, o Buzz Wood comenta. Pô. Talvez ele não estivesse tramando nada. Mas aí, o Imperador tá louco, cara. Depois de tudo que você viu aqui, você acha que ele não tá tramando nada? Tipo, ele não consegue acreditar, tá ligado. Que o Ainsama tá só agindo a caralha, tá ligado. Muito louco. E aí, termina, então, com o Nix jogando a toalha e jurando lealdade aí, a primeiro momento. Ao Ainsama e a Nazarick. Mano, que episódio do caralho, velho. Que episódio maneiro demais. Incrível, 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 incrível. Muito bom o Overload, cara. Adorei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários são de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.